O número de condutores flagrados dirigindo embriagados aumentou quase 30% este ano na Bahia. Os dados são um alerta para o risco de acidentes. A Lei Seca, uma das maiores aliadas da segurança no trânsito, completou 15 anos. Mas ainda há quem arrisque a própria vida e a de outras pessoas. A cada 12 horas, um motorista é autuado por embriaguez nas estradas federais que cortam a Bahia. De janeiro a agosto deste ano, 2.200 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool pela Polícia Federal. O número chega a ser quase 30% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse aumento, acreditamos que seja principalmente por causa do aumento de feriados prolongados durante este ano, em relação ao ano passado. Então, os feriados prolongados acabam tendo o efeito que as pessoas consomem mais bebida alcoólica e também arriscam a dirigir. O que aumentou também foi a quantidade de motoristas que fizeram teste do bafômetro. 24% a mais na comparação com 2022. O comportamento irresponsável pode provocar sérios acidentes. O motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado pode pagar multa de quase 3 mil reais, perder 7 pontos na carteira e ter a habilitação suspensa. Caso o condutor realize o teste do bafômetro e o aparelho indique um teor de acima, igual ou acima a 0,34 miligramas de álcool expelido por ar do pulmão, ele vai sim incorrer num crime de trânsito e aí a medida é ser conduzida à delegacia para poder ter todas as medidas criminais cabíveis para a situação.